Que tal o Ivo, Fie, Fie, Ie, O Fai, O Tua, Ene, O Miki, Tau, Amei, Tau, Kuo, Alu, Tau, Si, Hawa, Naneta, Kisi, Tau, Fononga, Que tal o Ivo, Fie, Fie, Ie, O Fai, O Tua, Ene, O Miki, Tau, Amei, Tau, Kuo, Alu, Tau, Si, Hawa, Naneta, Kisi, Tau, Fononga, Que tal o Ivo, Fie, Ie, O Miki, Tau, Bambuja, Te, Jag, Ia, O Miki, Tau, Kuo, Alu, Tau, Sim, Tau, Ie, O Miki, Tau, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL